Olá família, tudo bem? Então hoje eu estou aqui com o Buraquinho e com a Nicátia. Tudo bem com vocês? Está tudo bem comigo. Ninguém te leva a sério. Ninguém consegue levar ela a sério. Fica capitulando. Hoje eu estou aqui com o Buraquinho e com a Nicátia. Quais vocês estão? Vamos ver. Nicátia? Estou bem, então. Estou bem. É a tua primeira vez no YouTube, não é? Sim, maravilhoso. Pronto, então pessoal. Também é a minha primeira vez no YouTube. Com certeza. Não, pessoal, não é. Inclusive o link do canal dele vai estar aqui na descrição. O maior YouTube é esse. Muito modesto, graças a Deus. Humildade é tudo. É humildade. Muito humildade. Então pessoal, hoje estamos aqui para fazer uma pequena entrevista com o Buraquinho. Eu e a Nicátia vamos entrevistar ele. Eu sou o Ferbuni. Mas enfim. Mas antes do vídeo começar, não esqueçam de deixar o vosso like, se inscreverem no canal e partilhar o vídeo ao máximo pessoal, porque o canal está de volta. Portanto, mandem para todos os vossos amigos. E é isso. Vamos começar. Primeira pergunta, Buraquinho. Qual foi o momento em que tu descobriste a tua paixão pela comédia e decidiste tornar-te um comediante? Eu não me lembro. Como é, em que tu descobriste a tua paixão pela comédia e decidiste tornar-te um comediante? Eu disse que如i, eu decidiste tornar-te o melhor comediante de Deus. Foi um erro, a próxima vez Acabou a entrevista Obrigado Assim Foi em 2018 Antes do Covid Eu já era bem engraçado com os meus amigos Eu já era muito engraçado Eu já era muito engraçado Eu já era muito engraçado Então, Lali Eu acho que a Amazon já conheces Nós não somos amigos Estarvamos juntos Então, eu falo assim tipo Ora, tudo tem esse talento Depois começar a gravar já os vídeos assim Tipo, pra internet, ao invés de ficar só assim Tipo, a fazer pareceres na rua Então, bom, eu não levo tão sério assim Porque o meu tio também é comediato que é o Sambateni Um dos meus, eu acho que vocês pensam É, Sambateni ele Depois que eu já tinha entrado, né Então, a minha prima me disse Sambateni o teu tio, eu fiquei assim Tipo, sem acreditar Porque também eu adivinava ele Não muito, mas como Eram os únicos, né Sim, e pra quem não sabe O Sambateni é um dos maiores comelhantes aqui da Guiné-Bissau Pra todo mundo do lado de mim Eu disse um dos maiores O maior agora é ele Gente, deixa meu posto lá Claro, tá sendo muito lindo Próxima Um par Isso não vai aparecer Próxima pergunta Como tu lhes proverias teu estilo de comédia O que te torna um único? Gente O meu estilo de comédia Como vocês sabem Foi o que me permitiu destacar entre muitos outros Porque eu é o único Assim, as pessoas dizem Cara, tu faz o que os outros não tem coragem de fazer Tipo, eu gosto de arranjar problemas De me meter onde eu não devo Exatamente Sim As coisas que as pessoas dizem Tipo, isso é impossível da quem fazer É isso que eu faço Então, isso me torna um único Como as pessoas dizem Ah, esse cara que eu conheço uso Eu acho que eu sou burro mesmo Não tem que iria de morrer Mas enfim A referência é burríssima Ou tu fazes sempre Quando os que te destacam dos outros É, é, é Sempre Nunca faz algo igual Exato Descartar Sempre Descartar Descartar sempre Muito bem Próxima pergunta Quais são as tuas principais inspirações Ou influências no mundo da comédia? Aqui em Guiné-Bissau Vem jurar Bom Aqui em Guiné-Bissau Como eu já tinha dito Eu acompanhava a Rafa Quase todo mundo Eu acompanho Mas assim As pessoas que eu consigo inspirar Antes de eu começar Eu... Eu acho que eu fiz a Rafa, né? Eu... Eu gostava muito dela Eu assisti a comédia Estavas, então Quer dizer que agora não Agora ele odeia, pessoal Não assiste mais Morra Que program Eu gostava de comédia dele Sim, mas Hoje Hoje Ele já não poluzia Por isso eu disse Eu gostava Porque hoje em dia Ele já não faz nada Ele está focado nas outras coisas Sim Sim, o São Matenem também Eu assistia Malu Mendonça Sim, eu assisto Umbaná Ibrahima Ibrahima Cabra Vocês não conhecem Máquina Motor Então eu posso esclarecer Vocês viram aquele filme de máquina motor? Sim Não Não Filme de máquina motor? Não Aquele religioso perdido? Ainda não Não sabem nada sobre comida, meus filhos Gente, vamos ao fim Tudo bem E cá até contigo Próxima pergunta Como é o processo criativo para ti na criação de novas piadas e stickers? É muito fácil para mim, como vocês já devem saber, eu baseio em qualquer coisa para tornarem piada. Mesmo vocês aqui, quando eu levantar, esses tags que estão tentando chamar, eu posso transformar em piada. Então para mim é muito fácil, é muito fácil. Qualquer coisa eu transformo em piada. É algo natural? É algo natural. Podem dar qualquer coisa aqui que eu vou transformar em piada. Podem falar, vem uma vontade. Banana Banana Para transformar alguma piada sobre banana Banana Também eu estou agressivo É natural É natural Faça piada Eu vou fazer Próxima pergunta Podes compartilhar conosco uma história engraçada ou inusitada nos bastidores dos teus shows? Por exemplo, aconteceu algo no show que tu fizeste recentemente em Gabo? Não Aconteceu Aconteceu algo muito engraçado. Antes mesmo de irmos Aqui em Guinegues eu já tinha conhecido Sabe o que aconteceu? Antes de irmos Antes de irmos Ah, Antón, o carro já tinha estragado. Lá no Jericone Fomos reparar o carro. Todo mundo fala para mim E eu Fomos reparar o carro. Então, nós conseguimos reparar porque era problema da bateria. Tiramos, troqueamos. Bateria Bateria Mudamos 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 É inconstitucional Mudamos E O carro ficou bom Pura 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 É só que eu estou com o marco. Não digo que eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei. Mas eu vou falar sobre como você quer dizer que eu não sei que eu não sei. Ah! Isso não é que vale mais você não vai fazer. Como é parecido fazer a transição do TikTok no parque do stand up? Foi um pouquinho complicado. assim é muito estranho porque da primeira vez que eu fiquei no parque assim não senti medo foi aquele negócio eu não me lembro foi organizar algo do tipo assim eu não lembro qual é então eu fui lá dar meu apoio assim eu não fico comigo fiquei com muita vontade mesmo mas aqui foi a primeira vez a segunda vez a terceira vez tipo foi a segunda vez foi esse eu acho que foi esse domingo assim eu fiquei com medo porque lá eu não sabia essas pessoas eu não sabia que as pessoas acompanhavam os meus vídeos já então fiquei assim tipo eu vou subir lá ninguém não vai me conhecer fica assim então surpreendentemente cheguei lá final das contas todo mundo me acompanhava porque eu nunca saí aqui então eu achava que a internet tipo lá não chegava muito assim afinal todo mundo me conhecia então cara tipo fiquei muito surpreso no parco e a segunda vez foi um canchongo já ali não foi tipo não foi difícil para mim tipo lixar cheguei lá e não escrevi tipo cheguei a mim improvisa criamos na minha estre que cheguei lá boom on image da bata lá na minha cidade então foi mais fácil eu já sabia que as pessoas não conhecia mais eu nunca fui para ali na minha cidade mas eu eu tinha familiares ali então já me já tinha me avisado que eu tinha fãs ali então quando estávamos aí para a profeta eu já tava mesmo fiançado é sobre aqui não sei mais o meu telefone lá não vai mas que nada esquece muito bem muito bem como tu vês o futuro da cabo mídia na guiné-bissau e qual o papel tu esperas desempenhar nesse cenário e como você já deve saber eu não vejo o futuro eu não é evidente eu não vejo o futuro gente eu não sou evidente mas assim falando sério eu acho que daqui a alguns anos vai melhorar porque é só ver a transição alguns anos atrás para hoje a internet de julio muito na guiné-bissau e isso também permitiu o nosso trabalho ser mais fácil porque antigamente eu digo assim os humoristas antigamente os influencadores sei lá o que eles continuam também era mais difícil porque só tinha televisão rádio e hoje hoje mesmo que o fãnico gay desigual a qualquer desinteressado se não tem nada na vida só fãnico boniforos essa cultura é fácil exclusivo braquinho chamou de lixo processo e cátia sua pergunta aqui família a eu não digo assim que o meu chão vai ser uma um um dos melhores aqui de guiné-bissau de comédia mas vai ser uma bomba assim só tem que vai com o policial gente aqueles personagens vocês vêem o jogo obra aqui não sei lá que é gente vai ser ao vivo mesmo é eu digo assim eu vou lá me dar apoio eu tô precisar mesmo já sabe eu castigo muito aqui aqui para vos fazer para tirar o porquerê do vosso estresse não é fácil é uma produção muito empenhada são pessoas mesmo dedicadas ninguém ninguém pediu a opinião mas obrigado então não vai não vai apoiar não vai apoiar não vai apoiar não vai apoiar não quem não falei nessa época de cátala bem cego não tem uma riqueza na tigala a hora própria 7 horas 7 horas 7 horas ok 7 horas mas eu vi o bárbaros eu já enfrentar-se algum desafio particular ao entrar no mundo da comédia para tocar assim já enfrentei o também não posso partilhar aqui mas já é e deixa mais olha baixo como lidas com nervosismo ou a pressão antes de subir ao parco para se apresentar a gente já disse a que não sente nenhuma pressão a não sente nenhum nervosismo que é natural então vamos combar essa parte qual é a reação mais memorável que tu já recebeste de um público após um show é a reação mais memorável é a reação mais memorável é a reação mais memorável que eu recebi foi empapada como eu já disse tipo depois disso porque assim vou dizer uma coisa que vocês aqui em direção muito difícil porque mesmo alguém te admira gostei de te ver na rua tipo não te chama depois eu acho que tu passa-te mas ele é uma fata foi tipo a top mesmo fizemos show depois disso acabamos quatro italianos nem dormi a sair na rua mesmo estávamos já andar a passear né e cara de coração foi outra não parece que se fosse isso aqui é a ambição ninguém vai viver porque é não é louco na palco mas para mim a minha mamãe foi tipo para aqui um fórum mas tirar foto de novo se não tivesse bafo da minha voz porque o que ele espera que a ideia era de cátia foi inesquecível um dia a gente chega lá a gente fica a outra coisa que eu vou usar a bafo da minha voz enfim bebê só de ver a filha hora tu fica mancar a mulher vou ver a boi passar o show next muito bem e cátia e última pergunta Tens algum conselho para aspirantes e comediantes que estão começando sua carreira na comédia? Eu tenho. E qual seria? Não, vocês não me pediram para dar conselho. Vocês perguntaram se eu tenho. Eu disse sim, tenho. Não, não, não. É isso. A vida acabou. Assim, para quem que não comecei no caminho de comédia, Eu não encontrei dificuldades, claro, eu não consigo encontrar. A gente não tinha um amor de burro. A gente não achava que eu ia para a escola. Não, não era nada. E o que é que a gente está... E como é que a gente mora? Eu não me confio, isso é só na internet. Exatamente. Mas assim, enfim... Isso me falou com muita força. Se eu desisto, eu vou desistir. Não, ué. Que a gente não me preocupa. Só, né? Mas assim, não importa. Se não comedião, se não músico, se não medicina, se não patetista, qualquer... Não importa que a gente pense... Mas se você não missile, se não fosse... Porque hasta que você fosse bem fácil. A gente não tinha uns 11 horas. Mas... Agora powi que eu tenho um paciente isso noところ. Resumindo, concluindo... Não importa que a gente não fique lembrado. A gente pensa que a gente pense que a gente não fosse propositosa. Que para isso vai para a escola. Então, eu vou pedir a minha mão. Pronto! Eu vou pedir. Você vai pedir a minha mão. Eu vou pedir que ela facilita a minhaставa. mas eu nem consegui se inscrever no canal, meu pobre tchau tchau não, né? gozo na perna finalizar muito obrigado eu não sei educado pessoalmente aqui sem querer muito obrigado muito obrigado muito obrigado para você assistir o vídeo até o fim deixe-me o like, subscrevi e partilhe muito obrigado a ti que assististe o vídeo até o fim não esqueça de deixar o teu like partilhar muito obrigado não bota na tédula deixe o teu like partilhe o vídeo tchau